Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazemos aqui ao canal a impressora de fotografias selfie da Canon. Vamos a isto? Como nos pediram então num comentário há algum tempo atrás, vamos tentar deixar aqui o comentário. Trazemos então ao canal a Canon Selfie CP1300, vamos deixar aqui em baixo o modelo e também na caixa de descrição o site da Canon com todas as especificações, portanto mais pormenorizadamente. Pessoal, eu peço desculpa de estar de óculos, eu sei que faz um bocadinho de reflexo, mas entre doenças e assim ou é vídeo ou é doença, portanto é a única forma que temos de fazer isto. Vamos então começar por algumas das especificações desta Canon. Vamos então começar pelo método de impressão desta impressora, nós já explicámos no vídeo anterior, mas basicamente é por transferência térmica de sublimação de tinta, portanto já explicámos, passa de um lado para o outro, etc. Resulção máxima desta impressora é de 300 por 300 dpi e contamos com o ecrã que não é touch, mas é de 3.2 polegadas. Relativamente à velocidade, a marca indica que temos uma fotografia destas, portanto 10 por 15 em que tudo é impresso em cerca de 47 segundos, mais à frente vamos falar mais sobre isso. E a conectividade, vocês têm imensas formas de conectividade nesta impressora, mas basicamente vocês podem ligar por cabo, podem ligar por wi-fi, portanto também podem colocar o cartão se não quiserem ligar de forma nenhuma, podem colocar o cartão de memória ELE, USB. Portanto, vocês têm aqui N situações que podem usar e vai-vos ajudar a usar esta impressora. Falando então do custo, à data de gravação deste vídeo, para especificar aqui melhor, neste momento estamos a gravar em dezembro, eu não sei quando é que este vídeo vai sair, mas esta impressora encontra-se a 120€ em lojas físicas, portanto ela até está com algumas promoções, normalmente são 149€ mais ou menos, mas está a 120€ neste momento. Vamos então começar por falar da utilização desta impressora. Uma das coisas bastante diferentes nesta impressora, apesar dela utilizar então o, não é, carregamento, o transformador, portanto vocês ligam à eletricidade e ela funciona, vocês podem adquirir à parte um pack de baterias que vai-vos dar para cerca de 54 fotografias, é isso que a marca indica. Isto significa que facilmente vocês podem transportar esta impressora, ou para um evento, ou vão de férias e não querem estar a levar um transformador. Depende também da vossa utilização a nível de impressão de fotografia, mas obviamente é sempre um plus podermos utilizar então uma impressora de fotografias deste nível, mas com bateria. No que toca ao design deste equipamento, basicamente vocês na parte de cima têm imensos botões e é super fácil de utilizar, vocês não vão sentir necessidade de ler qualquer tipo de manual para perceberem aquilo que estão a fazer, e têm também então o tal ecrã, que apesar de não ser touch, ele é inclinável e vê-se super bem, portanto não há qualquer tipo de problema em utilizar este ecrã. Já vimos aqui impressoras bem maiores com ecrãs bem mais pequeninos e aí sim era problemático. Falando aqui um pouquinho da velocidade desta impressora, basicamente a marca indica 47 segundos, e pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, eu não senti propriamente que a máquina fosse lenta, os 47 segundos, tipo, é modos que assusta um bocadinho, é quase um minuto, mas na realidade quando vocês estão a imprimir fotografias, não dão por ela, até porque vocês vão vendo o papel a ir de um lado ao outro e a fazer então o amarelo, o mangento, o anciã, e depois a colocar o finalizador, e basicamente vocês não dão pelo tempo passar, e parece bem mais rápida do que esses 47 segundos. Relativamente à manutenção da impressora, a Canon indica que nós vamos poder utilizá-la por 100 anos, portanto, tudo ok, acho que não consigo testar tanto tempo, eu tenho quase 30, portanto, 130 anos, não me parece muito viável, até porque depois ia ter muitas rugas, no entanto, há algo que vocês têm de fazer, para além de comprar papel, têm de comprar então os tinteiros, e vamos indicar-vos então, qual o valor. Neste caso, nós vimos, e eu vou ler aqui, o pack que a Canon nos enviou, é o KP108IN, e este kit está na Mbit, por cerca de 30€. A nível de funcionamento desta impressora, vocês podem utilizar de forma bastante fácil as aplicações que a Canon nos indica, no caso, vocês deverão ter duas, e basicamente, uma serve para imprimir, e outra serve para fazer diversos layouts. No entanto, temos aqui algumas questões com estas aplicações, isto porque elas... A Canon tem feito um grande esforço, atenção, para ter boas aplicações, e no geral, elas até são bastante completas, mas depois, limitam-nos ali em alguns detalhes, que para nós são um bocadinho irritantes. Nomeadamente, quando vocês querem selecionar uma fotografia, na aplicação principal, que é a aplicação que vos indica aqui, aquela que se chama Canon Print, vocês vão dar uma panoplia de fotografias, que nem eu sei de onde é que aquilo vem, porque vocês não conseguem selecionar qual é a pasta do vosso telemóvel, que vocês querem efetivamente ter acesso. Isto pode não significar nada para vocês, mas acreditem, quando vocês utilizam, vai-vos ser bastante irritante. Portanto, muitas vezes, o que eu acabava por fazer era ir à fotografia e mandava imprimir, mas depois não a consegui editar com bordas, sem bordas, etc. Portanto, aqui é uma limitação, não da impressora, mas sim da aplicação. Ainda na aplicação, temos aqui dois exemplos, e depois o Gikwan vai-vos mostrar mais de perto, mas basicamente o que é que acontece nestas fotografias? Muito bom a aplicação, dá para fazer estes layouts, muito agir, estão a ver? Tipo, sem muito esforço. Mas, nesta especificamente, o que acontece é que, isto aí daí era ficar assim, estão a ver? Mas eu não consigo mexer nesta fotografia, ou seja, eu seleciono as fotografias, e depois nem posso selecionar onde quer que elas fiquem, nem sequer as posso virar. Ainda no que toca à impressão de fotografias a partir do telemóvel, Outra das coisas que nós notámos, e atenção, isto se calhar vai ser um pouquinho complicado de vocês verem a imagem, mas pessoalmente vê-se bastante bem. Basicamente, a impressora, a aplicação, tem uma ligação específica para o Instagram, e por norma, eu estou habituada a que quando as fotos não têm qualidade suficiente, a aplicação indica, e no caso não indicou. Portanto, eu imprimi a foto a partir do Instagram, e depois a foto original, sendo que isto foi uma foto tirada pelo telemóvel, portanto, a qualidade também não é espectacular. Mas o que acontece é que, a do Instagram aparece toda pixelizada. Não é aquele pixelizado tipo, oh meu Deus, mas é o suficiente para não poder ter, por exemplo, numa moldura. E pronto, pessoal, relativamente aqui à parte de utilização, acho que conseguimos mostrar mais ou menos tudo aquilo que achamos desta impressora, e pode não parecer derivado à minha cara, mas nós adorámos esta impressora mesmo. Acho que foi o único produto aqui no canal até hoje. Alguns que são realmente muito difíceis de encontrar pontos negativos, e nota-se um esforço das marcas para terem bons produtos, etc. E, basicamente, o que está a acontecer neste produto é que não tenho... Fui eu que testei esta impressora, não tenho nenhum ponto negativo. O único ponto negativo que nós vamos por aqui é a aplicação. Basta a aplicação ser melhor e esta impressora é perfeita. Relativamente aos pontos positivos, preço-qualidade, qualidade de impressão, facilidade de utilização, podem utilizar com bateria, portanto, tudo nesta impressora é bom. Para finalizar, então, os pontos positivos, e se me estarem aqui alguns cortes extra, pessoal, estou, tipo, a morrer... Uma das coisas que nós indicámos na impressora que tivemos cá anteriormente é que, ao passar a fotografia de um lado para o outro, podia acontecer o papel mudar de sítio, e, realmente, nós indicámos na outra impressora que isso acontecia e, realmente, o último ponto positivo desta impressora é que isso não acontece. E, pronto, pessoal, finalizamos, assim, o vídeo, então, da Selfie CP1300. Deixem aqui nos comentários mais produtos que quisessem ver aqui no canal e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho